Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Para mais informações, me chamar no Instagram. Para mais informações, me chamar no Instagram. Por cima, vai ter que descer, vou me segurar. Se não me encarar, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do ar. E as estrelas acompanham esse ar. Porque ela é louca e sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois até o pé Vai ter que descer, vou me segurar Sente e não me encarar, senão vou me apurar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar, vai não se machucar Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho, galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota, que te bota um gostosinho Me bota, me bota Caraca, você tá bravo, lança comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira e bota Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira e bota Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma, toma Vai, toma, toma, toma E aí? Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encara Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar E as estrelas acompanham em se amar Vai ter que descer Só tô pensando em você Nossa aula é em casa Poneguição em comum Limita perfeita Não há de lugar nenhum Desce só pra me te ver Bater com o mundo no chão Fato que a moral Aumenta o tesão Poneguição em comum Cê tá Tatuado, bem trajado Fica louca pra sentar Moreno safado Catato no braço Com cara de palma Sorriso de lado Gocke na cintura E whisky portado No que moreno jogado No moreno posturado No que moreno tá de rato No que moreno jogado No moreno posturado No que moreno tá de rato No que moreno jogado Já tem um tempinho que você Tenta me provar Dizer que tem a grava Eu penso mais bravo da gente Dizer que tem a grava Que me provar Desce jeito nós vamos ver Tô pensando em você Mas fala em casa Correguição em comum Limita perfeita Não há de lugar nenhum Desce só pra me te ver Bater com o mundo no chão Fato que a moral Aumenta o tesão Sei que você não consegue esconder Mama cinta Mama que é uma delícia Joga na nossa sala vista Bele que coisa tu faz Te deixa crescer Mama cinta Mama que é uma delícia Me beija e pode dar polícia Bele que coisa tu faz Te deixa crescer Do amor vada Joga o popozão Sai da sua Sobe o morro pra sentar Só que os caras Que pode proporcionar Faz-se alazém pra ganhar Loeve É presente da palma É uma espécie de gris Só que os caras Do momento O momento é o melhor Pega a visão Começou a competição Todas as novinhas Vem fazendo a posição Jogando no joelho E vem jogando Bum E vem jogando Bum Atenção Atenção Vem rebolando Juntamente com as colegas E vai Vem que seu nome Bum Bum Eu peço em você Mas sala é em casa Conexão em comum Limita perfeita Não há de lugar nenhum Peço só pra mim te ver Bater com o rumo No chão Fato que a moral Mê fala em casa Conexão em comum Limita perfeita Não há de lugar nenhum Peço só pra mim te ver Bater com o rumo No chão Fato que a moral Vem do tesão A isaio Bota só em euro Mas as putas Só reais A isaio É bunda demais Pai Bate ela agora Veste em Amsterdã É com os meninos Da Amsterdã A puta tá demais A isaio Vai ver de elas Pai Bota só em euro Mas as putas Só reais A isaio É bunda demais Pai Bate ela agora Bate ela agora Esteda só Segue Seja de mar A Toda A Vai ter que descer Vou me segurar Você se não me encara Se não vou me apaixonar É só por você A luz do ar E as estrela acompanha E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar